Dá camisa 10 aí pro DJ Blebett porque ele merece Esse tem meu respeito Cê tá machuca com força prendendo gostosa delícia faz o movimento Cê tá machuca com força prendendo gostosa delícia faz o movimento É o Vintim que tá mantendo e o PL tá vindo no procedimento Cê tá gostosa prendendo, 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 prendendo Cê tá gostosa prendendo, prendendo Cê tá machuca com força prendendo gostosa delícia faz o movimento Cê ta machuca com força prendendo gostosa deliça Fazer o movimento Ela machuca com força prendendo gostosa deliça Fazer o movimento O que é esse? Black bitch DJ Tem horror de Mato Grosso, porra Você tá machuca com força prendendo Gostosa delícia faz o movimento Você tá machuca com força prendendo Gostosa delícia faz o movimento É o ventinho que tá mantendo E o PL tá vindo no procedimento Você tá gostosa prendendo, prendendo, prendendo Você tá machuca com força prendendo Gostosa delícia faz o movimento Você tá machuca com força prendendo Gostosa delícia faz o movimento Cê tá machuca com força prendendo Gostosa delícia faz o movimento Antô vai, ela vai sentando Tchau, tchau, tchau